E aí galera, beleza? Hoje eu vou trazer um assunto meio delicado aqui no canal que é eu pedir desculpa para vocês pelo que está acontecendo com o canal tudo o que está acontecendo e eu vou explicar minha edição do vídeo está muito ruim e por isso agora eu vou postar vídeo só segunda, quarta e sexta para melhorar a edição e tudo o que eu fiz aqui? Ah, era para pular ali e eu esqueci eu estou jogando esse jogo aqui que vai estar aí na descrição caso você queira jogar e cara, outro assunto que eu quero tratar também é sobre as lives por que eu não faço lives? que bom, minha explicação para isso é porque meu pc não aguenta ele não aguenta fazer lives eu já tentei muitas vezes fazer lives mas nunca consigo porque tipo meu pc crash e tudo e eu não adoro isso isso está prejudicando meu computador e tudo Tive muito eu caí tem um cara que está lá em cima o mundo esse aí é essa outra Taz Mitty E cara, se vocês se apoiarem muito, eu posso comprar esses negócios aqui para zoar geral do servidor. Alô, gravidade, que a gravidade vai pra cima. Isso aqui é velocidade. Esse aqui é... A desononder section. Eu não entendi isso aí. E esse aqui vai adicionar uma fumaça. Tô muito feliz de ter achado eles aqui no servidor, cara. Tô muito feliz mesmo. E cara, falando da edição agora, eu vou ter um dia inteiro pra... Eu vou ter de manhã pra gravar, eu vou ter de tarde pra editar. E aí no outro dia eu vou ter de manhã pra fazer também do vídeo. E cara, isso é muito bom. É muito bom mesmo, porque eu vou ter tempo agora pra editar e fazer tudo direitinho as tam. Cara, é tempo de sobra, assim, velho. E fora que eu vou estar entretendo vocês melhor, cara. Vocês vão poder ver um negócio digno, velho, agora. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cara, foi apenas um pedido de desculpa. Deixa o seu like e inscreve no canal se não for inscrito. Cara, ajuda muito o canal, velho. Então é isso e falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend